Bom, eu apresento a vocês o nosso mascote, símbolo da consciência de todos os funcionários, é o sequinho, ele foi desenvolvido em um programa interno da empresa na década de 90 e ele é o responsável, a consciência dos funcionários que está por trás dessa imagem é o responsável pela empresa ganhar tantos prêmios, tantas certificações nas questões de segurança, meio ambiente, saúde e também na questão econômica. Então aqui a gente está numa sala que foi desenvolvida, foi criada no ano passado como até um marco dos 30 anos do programa Fábrica Aberta e aqui a gente expôs, como vocês podem ver, todos os nossos prêmios e troféus que foram obtidos ao longo da história da Aniparta Totó.